A síndrome de Gold-Pasture, também conhecida como doença de Gold-Pasture, é uma doença autoimune rara que afeta principalmente os pulmões e os rins. Esta condição é caracterizada pela presença de autoanticorpos, chamados anticorpos antimembrana basal glomerular, anti-MBG, que atacam os tecidos dos pulmões e dos rins. Aqui estão alguns aspectos importantes sobre a síndrome de Gold-Pasture. Causas A causa exata da síndrome de Gold-Pasture não é totalmente compreendida, mas acredita-se que fatores genéticos e ambientais desempenham um papel importante. A exposição a certos produtos químicos e infecções respiratórias também foi associada ao desenvolvimento da doença. Sintomas Os sintomas da síndrome de Gold-Pasture podem incluir sangramento pulmonar, que pode causar tosse com sangue, hemoptise e dificuldade respiratória. Insuficiência renal devido à inflamação dos glomérulos nos rins, resultando em hematúria, sangue na urina, pressão arterial elevada e inchaço nos membros. Diagnóstico O diagnóstico geralmente envolve exames de sangue para detectar a presença de anticorpos anti-MBG, bem como biópsias pulmonares e renais para avaliar os danos nos tecidos. Tratamento O tratamento da síndrome de Gold-Pasture geralmente envolve imunossupressores, como corticosteroides e medicamentos citotóxicos, para reduzir a atividade do sistema imunológico. Além disso, a terapia de plasmaférese pode ser usada para remover os anticorpos do sangue. Prognóstico O prognóstico varia de pessoa para pessoa. Com tratamento adequado, alguns pacientes se recuperam completamente, enquanto outros podem enfrentar complicações graves, como insuficiência renal permanente. Acompanhamento médico O acompanhamento médico regular é essencial para monitorar a função renal e pulmonar, ajustar a medicação conforme necessário e detectar quaisquer complicações precocemente. Complicações Complicações possíveis incluem insuficiência renal crônica, necessidade de diálise e problemas pulmonares a longo prazo. A síndrome de Gold-Pasture é mais comum em homens jovens. O diagnóstico precoce e o início do tratamento são cruciais para melhorar as perspectivas de recuperação. É importante ressaltar que as informações fornecidas aqui são gerais e não substituem a consulta a um profissional de saúde. Se você ou alguém que você conhece apresentar sintomas relacionados à síndrome de Gold-Pasture, é fundamental procurar orientação médica para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento adequado. Obrigado. 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 Obrigado.